Dar um bom dia aos vereadores, quero também dar um bom dia às senhoras vereadoras. No dia de hoje, eu quero mandar um alô aí para a Rua da Alegria, para nosso amigo aí Valdênio da Borracharia, que toda quarta-feira ele também está lá com seu radinho ligado, ouvindo a nossa reunião. Quero mandar um grande abraço para todos lá da Rua Nova, quero mandar um forte abraço para todos lá do Sobré, Sítio Loca, Sítio Poeira, quero mandar um grande abraço lá para as cabaças, Sítio Jurubeba, Cantinho, Lancambira, Muzelinha, especialmente Palminador. Senhor, quero mandar um forte abraço para aquele pessoal lá da Maniçoba, Sítio Funa, aqui o assunto das capoeiras. Um grande abraço, nosso amigo Veio, Luizinha, Adriano, Zé de Moisés, enfim, todos que estão aí ouvindo a reunião, todas as quarta-feiras, hoje é a quinta, mas sempre é nas quarta-feiras. Quero mandar também um forte abraço para a dona Lúcia, que toda quarta-feira, a mãe de Lúcio, né, que toda quarta-feira ela está ouvindo a nossa reunião. Quero lhe agradecer, dona Lúcia, pela sua atenção e pela sua boa vontade de ouvir a nossa reunião. E no dia de hoje, eu quero começar o meu discurso falando, agradecendo ao secretário, ao nosso prefeito, ao Exército Brasileiro, por ter começado a distribuição de água. Foi uma luta grande, com muitas dificuldades, muitos documentos, mas começou graças a Deus. E eu quero agradecer aqui ao prefeito, Alexandre Batité, quero agradecer ao Exército Brasileiro, Quero agradecer ao secretário Carrinho pela atenção, pelo esforço, pela correria para que o povo da zona rural tivesse essa vitória, uma vitória que é essa vitória de todo mundo. A gente, ontem, no dia de ontem, eu estava olhando a rede social e estava olhando um variador que tanto criticou, que tanto falava aqui, tirando foto. Selfie com o caminhão do Exército. Que variador cínico! Esta obra é do governo federal, é do Exército Brasileiro. O prefeito é Alexandre Batité. Tem que aceitarem. Variador lá fazendo selfie com o caminhão do Exército. Mas, meu Deus do céu, que desespero! O variador se esqueceu de trabalhar os outros anos, aí chega no ano da política, quer tomar proveito de uma obra que um prefeito, o secretário e o Exército Brasileiro trouxe para o povo de São Bento do Runo. E isso não é basta a gente ver o grupo político que esses vereadores defendem, que eles fazem parte. Eles são o prestador de serviço aqui do empresário. Na verdade, eles exercem o cargo de vereador, mas eles são o prestador de serviço desse empresário milionário, que agora colocou uma equipe, uma equipe de babão, de chaleira, de pessoas que não têm compromisso com o povo, Pachequinho. E estão indo na casa do povo, onde sabe que eu tenho eleitor, que o meu eleitor foi pelo meu trabalho, pelo meu esforço, oferecer tijolo, oferecer telha. Se quiser fazer reforma de casa, pegue, mas não vote nesse vereador Pezinho, que esse vereador fala muito do nosso grupo. Eu falo e não vou me calar, só como diz o vereador Rinaldo, só se eles mandarem me matar, eu não vou calar. Porque esse grupo político que faz a oposição de São Bento do UNA foi o maior destruidor de nossa cidade. Eu não posso me calar. Aqui eles estão fazendo a oferta para pré-candidato de 50 votos, Pachequinho, oferecendo 100 mil reais, oferecendo 50. Tem vereador que eles ofereceram 300 mil reais de ultimamente. Eu não acredito, Pachequinho, que um grupo político desse, que um candidato a prefeito desse, pensa em comprar a consciência do povo de São Bento. Ele não tem boas intenções com o povo. Ele está pensando em destruir o que um prefeito vem fazendo por esses três anos, Pachequinho. Uma pessoa que oferece 300 mil reais a um vereador, ele está pensando em ganhar e vir destruir a casa de apoio que é do povo pobre de São Bento do UNA. É o melhor prédio do município que fica na cidade de Recife, que acolhe aqueles que precisam, que vão cuidar da sua saúde lá em Recife. É isto que esse empresário está pensando. Pachequinho, ele pensa em ganhar e tirar novamente o direito dos agricultores de não ter mais arações de terra ou colocar seus lambibotas para ir chicotar os homens e as mulheres da zona rural. Eles pensam em comprar, em gastar muito dinheiro para tirar o direito das crianças deficientes de São Bento, fechando a casa Judite Medeiro. Eles pensam também, Pachequinho, em acabar com a cozinha popular que está tirando a fome de quem tem, que eles nunca tiveram um trabalho social em nossa cidade para beneficiar nenhum pobre. Eles, quando terminam as eleições, eles vão lá, trancam as barragens, fecham as balanças para não fazer benefício a ninguém de São Bento do UNA. Aí, quando chega na véspera da eleição, fica oferecendo fortunas a um e a outro. E sempre eu digo, Pachequinho, comprar dor de voto é muito fácil, tem em todas as esquinas. Agora, liderança é difícil. Está com oito anos que esse empresário, a filha dele, era candidata à reeleição, foi a pior prefeita da história de São Bento do UNA. E eles, por as pesquisas, está muito ruim, foram se uniram aos empresários de São Bento, porque quando o povo de São Bento nunca conhecia outro prefeito, sempre acompanhava esse grupo político ruim de São Bento do UNA. foram ali fazer uma limpeza no açude velho e foram lá e conseguiram enganar o povo mais uma vez. Foram lá e colocaram três ou quatro caminhões de manilha dizendo que iam trocar, iam tirar o esgoto do Santo Afonso de dentro do açude velho. Até porque não podia, Pachequinho. tinha que fazer um tratamento do esgoto, um tratamento sanitário, que aquele esgoto não pode ser jogado dentro do rio. Mas ele estava afobado, tentando enganar o povo, querendo iludir o povo e iludiram. Foram lá e limpar o açude velho. Mas quando terminou as eleições, cinco horas da tarde, no outro dia de manhã, as manilhas sumiram. E até a data de hoje, aí eu pergunto a esses lambibotas, esses vereadores, que prestam serviço a esse comprador de votos de São Bento do UNA, vem aqui, daqui a pouco, e explica ao povo e diga onde está essas manilhas, que vocês enganaram o povo mais uma vez no ano de 2016. Tentaram de novo em 2020 e quebraram a cara. E agora estão desesperadamente correndo aí em todos os lugares oferecendo fortuna a vereador e a pré-candidato. E esse vereador ontem recebeu um morador da zona rural e disse, Pezinho, foram lá em casa e me ofereceram tudo que é para não votar em você. Mas, eu não vou pegar não, eu vou continuar votando com você, porque você passou quatro anos visitando eu e procurando ajudar o povo daquela região. Nesse ano de 2023, eu fui uma pessoa que consegui, junto com a associação, fazer mais de 30 poços artesianos para o homem do campo e para a mulher do campo. É isso que esse grupo político não quer que dê mais continuidade, Pachequinho. Por isso que estão oferecendo fortuna aos meus eleitores que eu não possa votar em 2025 nessa casa. Mas eu não estou preocupado, Pachequinho. Vou continuar trabalhando, vou continuar lutando e abraçando a candidatura de um prefeito que mais fez por a nossa cidade. Não tem uma obra que ele não começou e não concluiu. Passaram oito anos enrolando o povo de São Bento com uma barragem lá na terra do pai da deputada e não conseguiram. Vou finalizar minhas palavras porque aqui falar a verdade é bom demais. O tempo passa que a gente não vê. Mas na próxima quarta-feira eu vou dar continuidade mostrando ao povo de São Bento do UNA que quem faz e quem abraçou o povo de São Bento foi Alexandre Bateté. Valeu e muito obrigado.